Olá! Oi! Hoje a gente vai fazer um filme, é ótimo, né? Um vídeo que vocês gostam, porque conta com a participação de Mark. Oi! Mark não fala muito nos vlogs, mas quando eu chamo ele pra provar comida, aí ele fica muito interessado. Isso é do interesse da pessoa. Bom, como vocês já viram no título, são guloseimas e coisinhas da Itália. A gente tá num lugar aqui que o tempo tá um pouco estranho, tava chovendo agora, acabou de parar a chuva, pode ser que comece no meio da filmagem aqui, a chuva novamente. Ignorem, se ficar difícil de filmar por causa do barulho, eu paro, volto, mas vamos tentar tocar direto. Na nossa passagem pela Itália, a gente comprou umas coisinhas pra provar. O problema foi, a gente deixou pra comprar quando a gente já tava saindo da Itália. E ali na fronteira, ali com a Áustria, a coisa já começa a ficar um pouco estranha, assim, a comida já não é bem italiana no mercado. As pessoas nem falam mais italiano, na verdade. Eu peguei umas coisinhas, uns petisquinhos, uns docinhos. Tem um negócio aqui também que nem parece tão gostoso assim, mas, né, tem que colocar alguma coisa ali meio estranha no meio pra ficar divertida a situação. Hoje a gente vai provar e falar pra vocês o que a gente achou. É um biscoitinho salgado, eu não sei, na verdade, a gente vai ter que abrir com alecrim. O nome é isso aqui, ó. Schiachatini. Al Rosmarino. É da marca Conad. Conad é uma rede de supermercados bem grandona que tem lá na Itália. Hum, tem vários pacotinhos dentro, ó. Vamos abrir um aqui e ver como é. Dá pra sentir o cheirinho do alecrim. Tudo bem aí? Tá tudo certo? Vamos provar. Um, dois, vai. Precisa de alguma coisa. Um patêzinho, um cream cheese, né? Hum. É bem sequinho e é um traquinho bem sem gosto com um toquezinho de alecrim. O que você achou? Crocante. Crocante? Hum. O que mais? Gostou? Ok. Comprar isso novamente, assim, mas pra comer com um patê. E eu não sei como eles comem isso, na verdade. Ah, porque é simples. Farinha, óleo, sal, essas coisas. Muito basiquinho o nosso começo. Foi bem basiquinho isso aqui. Bom, minha vez de escolher e eu vou escolher isso aqui, ó. Tronky, de coco. A marca é Ferreiro, né? É o mesmo do Ferreiro Rocher. E é uma casquinha, tipo um wafer, assim, com recheio de coco e umas pelotinhas de cacau. Então, é assim por dentro, ó. Já tem aquele cheirão de coco super, mega artificial. Vamos provar. Cheirinho artificial de coco. Shampoo. Shampoo de coco. Vai. Um, dois, três. O recheio é igual do Rafaello. Sabe aquele que é parente do Ferreiro Rocher, que é redondinho, assim, de coco? E uma casquinha de wafer, gente. Não é ruim, né? Tudo que o Ferreiro faz, assim, é gostosinho. Vamos combinar, né? Gostou? Não. Pode comer. Só lembra que tem tudo isso aqui pra comer. Coloca agora. Isso. Isso aqui, crostatine com albicoca. O que é albicoca? Damasco. É uma espécie de tortinha doce com geleia de damasco dentro. É mais massa que recheio. Ó, o recheio é só pra dar um gostinho. É uma tortinha de geleia. É gostoso. Com cafezinho, assim, com chazinho. Você não gosta? É só o que você imagina. É um gostoso simples. Não é, oh meu Deus, você tem que comer isso, é muito bom. Não. Tem o gosto do que ela vende, entendeu? Ela cumpre a promessa. Tem duas coisas aqui, que são as coisas salgadas que a gente vai deixar pro final. Mas eu já vou adiantar pra vocês. Couve de bruxelas, já na latinha, cozida. Eu gosto de couve de bruxelas, mas assim, não sei não. Isso aqui eu não acho nem que é ruim, mas, enfim, não é um bolinho de chocolate, né? É um ragu com funghi portini, que já vende prontinho na latinha, assim, pra misturar no seu macarrão. Outro produtinho da Ferreiro, que é esse aqui, ó. Duplo. Nociolato. Lembra o lance, ó. Mas é menor que um lance. E são três bolotinhas. Um, dois. Três. Hum! Se você gosta de Nutella, vem pra Itália, pode comprar. Você vai gostar disso. Duplo. Ó, tem uma avelãzinha inteira aqui no meio. Daí um creminho. Deve ser Nutella, né? Porque Nutella é da Ferreiro. Aprovado, porque quem vai falar que não gosta disso aqui? Se você não gosta de Nutella, que eu sei que existem pessoas por aí que não gostam de Nutella, pode ser que você não goste disso aqui. Mas eu gostei. O que você achou daquele ali? Do duplo? É, nossa. Bom? Bom. Você gostou? Muito bom. Ele só veio aqui pra comer. Ele não quer muito falar. Não, é bom. Ah, não é gostoso. Ah, esse aqui. Hum. Eu gostei. Esse aqui tá bom. Esse aqui é um bolinho de chocolate. Tipo de coisa que eles tomam de café da manhã. Isso aqui, ó. Tem até um negócio aqui falando que um desse e um copinho de leite para um café da manhã completo. Um lanchinho, sei lá. Colacione, colacione, colacione e é café da manhã. E esse é da Kinder. Não, já começou na mentirada. Essa é a foto, certo? O que você acha? Que é um bolinho, dois recheios, ó. Isso aqui é a realidade. Cadê o recheio do meu bagulhinho? Vamos provar, ué. Tem até um recheio aqui, ó. Dá pra ver? Ele é meio seco. Um pouquinho mais escuro que a massa. É mentirada. Vamos provar. Tintinho. Tintinho, um, dois, três. Que tipo de gosto é isso? Alcool. O Marco tá sentindo um gosto de álcool. Achei meio amarguinho, assim. Vamos ver os ingredientes disso. Tem farinha, açúcar, óleo, ovo, leite, cereais também. Eu acho que esse gosto pode ser dos cereais. Não gostei, não. O que você achou? Não tem que comprar isso aqui. Se você for pra Itália, não precisa comprar esse negócio. Porque no pacotinho, é muito convidativo a foto aqui, ó. Mas também tem uma coisa. Eu não li, tá? Eu peguei e não li se era de chocolate ou não. Mas eu só olhei assim e falei, olha, é de chocolate com recheio. Hum, vai ser gostosinho. Mas é um negócio de cereal, meio... Não é horrível, mas qual é o ponto? É um gasto de tempo? Sim. Agora não tem isso aqui pra comer. Um mais. Com um cafezinho ali. Sim, sim. Na hora da fome. Se não tiver outro biscoitinho da coisa pra comer, é melhor. Tortinha. Tortinha. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Brisfola. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre essa torta na internet. Não achei nada com esse nome. Mas aí eu descobri que tem uma outra torta que chama Esbrissolona, alguma coisa assim. Que é do norte da Itália. E essa torta é muito parecida com essa torta aí, Esbrissolona. Então, Brisfola. Bisfrola. É de chocolate com nociole de anduia. Já não tô cantando mais. Ó. Tá com uma cara boa. Frisinho tá cheio. A lata tá aqui, tá? Mas é que ela tá atrás da câmera. Por isso vocês não tão vendo ela. Tá na cama dela ali. Mas ela se interessa. Quando a gente abre um pacotinho assim, ela dá uma bisbilhotada. Ela quer saber o que tá acontecendo. Essa é a tortinha. Tá com um cheirinho muito bom. É daquela tortinha que faz sujeirada porque tem uma farofinha em cima. O prato já tá tudo sujo. O que a gente comeu antes. É uma massinha, um recheiozinho e uma farofa. Essa era a foto. Vamos provar a tortinha? Vou comer na mão isso aqui. É. 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 O que você achou? Mais. Ah, gente. É uma tortinha. Eu acho que talvez se fosse uma feita em casa, ia ter um gosto muito melhor, né? É ok. Eu sempre falo que as coisas não são boas o suficiente. Que é ok. Mas, ah, gente, né? É que nada se compara uma tortinha feita em casa, um bolo feito em casa, um biscoitinho feito em casa. E minha cabeça acaba comparando. Eu vou dar mais uma mordida. Você gostou? Gostou? Ice cream. Ah, com sorvete. Aí eu acho que seria uma boa saída. Com uma bolona de sorvete assim, esquenta um pouquinho no micro-ondas, segundinhos ali e coloca uma bola de sorvete em cima. A gente acabou de lembrar que tem duas bebidas ali na geladeira que a gente esqueceu. Um suco e uma espécie de refrigerante. A gente vai pegar ali também. Esse a gente comprou no Lidl. Não sei se você vai achar essa torta pra comprar em outro lugar, porque eu procurei por esse nome e não achei. Esse é um nome que, sei lá, o Lidl deu esse nome. Alguém que é italiano já escutou esse nome antes? Alguém que tem descendente italiano aí? Ai, agora eu tenho que comer a couve de bruxelas. Esse aqui tinha que esquentar, mas a gente não vai esquentar não. Vamos comer na garra. Vamos enfiar a colher aqui dentro e comer. Tá vendo? A gente só aceita fazer esse tipo de vídeo comigo. É. Agora vamos disso aqui, ó. Qual que você quer primeiro? Por isso que eu quero. Couve de bruxelas cozida no vapor. O ingrediente é praticamente couve de bruxelas, água e um pouco de sal, acho que um conservante. Hum, que delícia. Hum, a alegria das crianças. O cheiro, cheiro é muito mal. Cheiro de repolho cozido. Uma pro Mark, uma pra mim. Quero chorar. Um, dois, é muito grande. Três. Salgado. Hum. Ok. Eu gosto de couve de bruxelas. Eu coloco na sopa, às vezes eu faço no forno, assada, cortadinha no meio, fica uma delícia. Bem temperadinha com azeite, com outros temperos. Mas essa da lata aqui, gente. Parece um pouco piccola. Mark tá comparando com um picles, assim, um picles de pepino, alguma coisa, mas é diferente. É bem salgada, meio azedinha. Você tá na conserva, ou se for uma necessidade, não sei. Você vai estocar porque vai começar a guerra, alguma coisa assim. Uma nevasca, você tem que estocar a comida. Você pode comprar isso de novo? Não, você foi. Eu tô. Não, não tem coisa no meu dentro? Tá sei. Vamos comer o ragu. É o ragu com funghi portini. Água, daí concentrado de tomate, o funghi portini, que é um tipo de cogumelo. Carne, tem um pouquinho de carne de porco, mas a maioria da carne é bovina. Eu não sou fã de carne de porco, já devo ter falado isso aqui pra vocês. Daí tem outro tipo de cogumelo, um pouco de óleo, aí mais uns temperinhos. Tem cheiro de molho de tomate. Um, dois, três. Tem que pensar que tá frio, só que tem que ser comido quente. É gostoso, com macarrãozinho, ó. Aprovado? Gostou? É. Tem que fazer o macarrão depois. É da fina. Não vou nem provar de novo. É que provar sim, gente, é meio triste. Mas já dá pra ver que é gostosinho sim. Esquentou ali um pouquinho, ó. Misturou com o macarrãozinho. Queijinho ralado por cima. Agora vamos provar isso aqui. Isso aqui é um suco de mirtilo, que eles vendem como algo saudável, fonte de vitamina C, contém vitamina C. Isso aqui é um mojito sem álcool, mojito soda sem álcool. Hum, mojito. Algo diz que vai ter um gostinho de desinvertante de banheiro. Com polpa. Contém polpa de fruta. É. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Achei que ia ser pior. Tastes mint. É, tem um gostinho de hortelão. Você gosta de refrigerante de limão? Vale provar. Não é nada de outro mundo, é gostosinho. Gostosinho. Não tá tão gelado que eu esqueci de colocar na geladeira antes, então tá só fresquinho. Tá longe de ter gosto de mojito, tá? Gente, tem limão aqui e tem um toquezinho de menta. Não vai bebendo isso aqui achando que tem gosto de mojito, porque não tem. Parece que realmente tem um limão espremido, assim. É meio azedinho, dá pra sentir o limão. Normalmente esses refrigerantes não têm gosto de limão. Eles têm gosto de desinfetante de banheiro. Mas, Maury, você já tomou desinfetante de banheiro? Não. Mas é gosto do cheiro, entendeu? Vamos usar o mesmo copo para provar isso aqui. É um suco super grosso de blueberry. Mas não é puro não, tá? Blueberry. Blueberry. Mirtilo, mirtilo. Água, polpa de mirtilo e açúcar. Tem uns conservantes ali também. Parece vidrinho de remédio, ó. Deve ser saudável, né? Porque vem num vidrinho de remédio. Coloca onde tava o mojito soda. Tá tudo certo. Isso vai fazer o meu cucho ir embora. O meu chão sentir melhor. Sim. Última degustação desse vídeo. Tchim, tchim. Como se fosse um xarapão, assim, de mirtilo. Não muito doce. Bem grosso. Não é muito doce. Gostou? Gostou? Hum. Suquinho, gente. Gostoso. E é do Conad também, que é esse supermercado aí. Vamos lá. What's your favorite? What's the sprouts? Hum? I think the Duplo, is it? Duplo. Is that what it's called? Duplo. Esse é o meu favorito também. Não tem como ser ruim. Vamos combinar. É até lugar comum falar que esse aqui foi o favorito, mas foi. Desculpa. É muito gostoso. Esse aqui vai acabar rapidinho aqui em casa. Like, least. Yes. I'm not gonna say Brussels sprouts, because it's Brussels sprouts. It's what you expect, right? I'm gonna say the bread thing, because it's the most disappointing. And it's not like a pitcher. It's just... Tcham, 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 tcham. Esse é o que vai durar mais tempo aqui em casa. Pode aparecer aqui daqui três meses, se quiser vir me visitar, que vai ter isso aqui em casa ainda. Maybe if you toast. O Mike, tudo quanto é pão, tudo que ele pensa que assim, não é tão bom assim, mas você quer torrar, né? Colocar no forno, dar uma torradinha. Ah, gente. Ih, desculpa. O que eu menos gostei foi isso aqui. Ok. É. Ok. Foi a couve de Bruxelas. Cavolini. Ah, não. Tá muito ruim, gente. Não. Não, tá muito ruim. Eu sei que tem um monte de gente que não deve gostar de couve de Bruxelas de jeito nenhum. Eu gosto de couve de Bruxelas, mas essa da latinha aí não dá pra defender, não. Foi difícil mastigar e, entendeu? Não cuspir. Mas, enfim, é ruim. É ruim. É ruim. Eu espero que vocês tenham gostado da gente provando mais uma vez aqui comidinhas que a gente encontra por aí, para os lugares que a gente passa. Se você gostou, deixa o curtir aqui embaixo. E você? Qual que você acha que você ia gostar mais de todo esse aqui que a gente provou? E qual que você ia gostar menos? Escreve aí pra mim. Só tendo uma ideia, mais ou menos, do que eu falei pra vocês aqui. Acho que dá pra ter uma ideia, né? Do que é legal, assim, gostoso. E o que não é tão gostoso assim. E você? Já provou alguma dessas coisas que estão aqui? Já provou na Itália ou algum outro país? Eu não sei se tem alguma dessas coisas que tem igualzinho no Brasil. Que eu tenho um monte de gente aqui que me assiste que é do Brasil, né? Aliás, a grande maioria brasileira que me assiste aqui. Tem alguma coisa igual? Isso daqui que eu provei aí no Brasil? Me conta. Você quer falar alguma coisa? Que pai. Então, em breve... Ai, ai. Foi lá dentro do meu ouvido essa. Em breve a gente volta com outro vídeo, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo.